MESTA BEM! MESTA BEM! MESTA BEM! MESTA BEM! MESTA BEM! MESTA BEM! E! MESTA BEM! XGO. YCanûtou be贏idrat Sorathe Seguindo, assim se tem barrigo, isto é forte, só quer thanar. Seu barrigo, você vai me fazer tem-los. Não está pronto! Vou Hitler, agora... Já f pride entrar na engenimento com risco! Verdadeu! Acho que eu não vou ser mais fiquinha, mas o corpo estáأنado, A gente está aqui no dia e o que não é? Se usa, não é? Eu não punei uma, é porque você não? O que é que é isso? Não vai redorna a ninguém. Eu sou um miste. O que é que é? Ele se afundiu a minha vida em uma vivência. Dezesse anos morante, e se afundiu a vida uma vida em uma vida que não é por aí. Apesar o que eu sou feito na última edição Mas a sua senhora não está tendo que ter uma capa de mim, porque Eu não me faço justamente o momento da vida, eu não me faço um grande espelho A ver que você ainda tem uma linguagem que é um pouco a feita emocional A ver que eu peguei com o novo, eu sou fã Eu não me faço isso, eu não me faço isso, eu não me faço isso Eu não me faço isso, eu não me faço isso Eu não fico que eu não vou voar de um novo vídeo Então, o que você está fazendo aqui? Seis que você está fazendo aqui? Não sei o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui? Acontece? É uma luta que você está fazendo aqui. É um dia que eu estou fazendo aqui. Não é porque a feita com o que você está fazendo aqui. que a medicina se protege foca, e essa é a sufrida de menciunis. Eles disseram, em intermedio, que a fã foi vindaada de um tempo adulto em América Central, mas o vencedor a polícia continua. Zero! Rar! Fizicatão! O que você faz isso por onde há fugido e ajudá-se a tratado de gofeir? Precisa no meu sábado de ierno, em cerco, o tratamento de junta. Na bursa, o trecuto 10 mil de maçães, com provocações plâneas de cadernos, que nem sou o truque, ele já fez uma única, mas não há mudança, que é um truque a moça, conseguem não há mudança, mas está super curado. Tem um grado de frânça. Vou falar que é um truque, seja daqueles com a homens. Tchau, e entretencia e eu o truque, vamos ficaria-se. Os lados, os lados, as retobe! Os lados, os lados, os lados, os lados, os lados, os lados! Os lados! mos por que, não é o que? Os lados, os lados, os lados, os lados, os lados. O que eu invito em parte, enquanto o policial não atento, um barato atraso de volan, a derrubado um estil de botão e a ajuns pelo silencio, chiaro em prevenzineria. O que tinha lutei se entra em trânsa dintre corte e doar câteva secundi de inainte a trânsura a trânsura em copiais de mine com a femeia. Acidentul a fost imprins de camere, levou ciclo de joelho din zion. Ah! E-a entrist o zorro! Se lua de termina este mașco! Mi-am dus la infisoara, capitanul era a liberar de Bernardo, mas não é suficient um barbat, com a máscã, se tira que não me lhe diz o zorro. Ah! E aí ptá-t-singurku! Diego, trazê-te! Já vim te atraso em trânsura 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 em trânsura.